Boa tarde, turminha do bem. Tudo bem com vocês? Peguem a posteira de arte, unidade 12, página 97. A gente vai falar agora um pouquinho sobre meu movimento e a dança. Quem aqui gosta de dançar, de inventar movimentos, de chegar numa festinha e dançar livre, do jeito que senti vontade, sem coreografias pré-estabelecidas? Quem é que gosta? Eu gosto de dançar. É bom demais, não é? Observem essa imagem de abertura da unidade. Primeiros passos. O que está acontecendo na ilustração? Então, você já criou uma dança? Como foi o processo de criação? Você já criou seus próprios movimentos e depois repetiu esses movimentos? Como se deu esse processo? Você já assistiu a um espetáculo de dança e gostou dos movimentos dos bailarinos? Como eram esses movimentos? Me contem. Dança contemporânea e liberdade de movimentos. A dança, até o século XIX, era estruturada no balé clássico, com movimentos estudados, compreendidos e reproduzidos pelos bailarinos. Um bailarino de balé clássico tem um tipo de corpo específico, magro, com quadril estreito, pernas longas e pés curvos. As exigências de padrão corporal afetam principalmente as mulheres que se dedicam ao balé. O que isso quer dizer? Ter um corpo exatamente na medida é uma coisa que afeta muito, principalmente as mulheres, porque tem que ser magra, tem que ser alta, tem que ter... Então, as pessoas que gostam de dançar e não se enquadram nesse perfil sofrem muito. Não é verdade? Sofriam, porque agora tem outros tipos de dança que a gente vai ver agora. A partir do século XIX, iniciou-se uma mudança na concepção da dança com a criação da dança moderna. Esse estilo propunha a criação mais livre de movimentos, a expressão de emoções e a valorização da identidade expressiva de cada bailarino. Então, não é aquela coisa fria, sem expressão, baseada só nos movimentos. Não, as pessoas podiam se expressar, né? O bailarino, ele pode se expressar da maneira que ele quiser. Surgiram várias ideias de métodos e de modos de dançar, que começaram a ser estudadas e experimentadas no mundo da dança. A partir da década de 1960, a dança passou novamente por transformações, unindo os métodos e as propostas da dança moderna com danças de origem popular, com o balé clássico e, principalmente, com as criações corporais de cada bailarino. Então, tudo foi aproveitado, nada foi descartado. Uniu-se tudo, todas essas características do balé clássico, de origem popular e das criações do próprio bailarino. Assim, nasceu o que chamamos de dança contemporânea, que também integra elementos do teatro, da performance e das artes visuais e audiovisuais. O que isso quer dizer? A pessoa está dançando e conta uma história com a sua dança, né? Então, tem encenação, tem performance, performance. Então, é muito gostoso de ver um espetáculo de dança com a dança contemporânea. Bailarina experimentando seus movimentos. Cena do espetáculo Céu na Boca, de Quasar, Cia de Dança. Eu vou deixar um link com uma dança dessa companhia de dança Quasar, para que vocês assistam. Essa vai ser a atividade de hoje, hein? Eu vou deixar, vocês vão assistir e depois vocês vão comentar comigo sobre o que vocês sentiram assistindo a esse espetáculo. Tá bom? Vamos lá, dar continuidade. Quer saber mais? A Quasar, Cia de Dança, é um grupo brasileiro de Goiânia, no estado de Goiás, considerado referência em dança contemporânea no país. Convide um familiar e conheça mais sobre o grupo, suas pesquisas e seus espetáculos, visitando o site deles, que é este daqui. Vocês podem acessar e saber muito mais a respeito dessa companhia. Eu vou deixar o link para que vocês acessem e assistam a uma parte de um espetáculo deles. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula! Tchau!